Descontos de até 80%, juros zero, isenção de multas e flexibilidade de parcelamentos. Essas são algumas das vantagens para o consumidor poder encontrar ao renegociar dívidas com fornecedores participantes da Semana Dívida Zero, promovida pelo PROCON, até o próximo dia 10 de dezembro. E por isso, a procura por parte da população já estava grande. O evento que acontece no Viva PROCON em Balsas é uma oportunidade para o consumidor que está às dívidas, negociando débitos em atraso diretamente com os credores e com condições especiais, parcelando em até 60 vezes, sem juros e sem multa. O programa Dívida Zero está regulamentado com base na Lei 14.181 de 2021. E graças à nossa indicação parlamentar 2574, o governo do Estado, através do PROCON, tem realizado esse programa por todo o Estado. É um programa de extrema importância, haja vista 7 a cada 10 pessoas estarem endividadas, que garante a você, consumidor, a oportunidade de negociar suas dívidas, parcelando em até 60 vezes, sem juros. Isso é muito importante, porque quem deve, deve porque não tem condição de pagar. E dado ao fato de que aumentou o índice de desempregados, 75% da população que deve, deve porque está desempregado. São dados do Serasa. Então, o programa Dívida Zero vem para a Balsas na hora certa, para que você, consumidor, possa negociar suas dívidas e sair daqui com o nome mínimo. São vários fornecedores, entre bancos, faculdades, prestadores de serviços de internet, água, luz e telefone, oferecendo condições especiais de pagamento com rapidez, conforto e segurança, com os estandes montados dentro do prédio do Viva Cidadão. É um momento importantíssimo para a região, não só para a Balsas, quanto toda a região. O Viva, ele tem um atendimento aqui de 28 cidades, de toda a região, aqui região sul. E agora, essa semana, com a especialidade, que é o programa Dívida Zero. Então, esse programa vai acontecer, irá acontecer de hoje até sexta-feira. Então, tem toda uma equipe treinada, qualificada, aqui do lado, no auditório aqui do Viva, atendendo os consumidores, entendeu? Tem várias empresas que estão aqui trabalhando o Dívida Zero, junto com a equipe do Procon. E eu convido as pessoas que nos procurem, procuram a unidade do Viva, a unidade aqui do Procon, para que possam estar negociando suas dívidas, outras suas empresas, seus fornecedores. Enfim, esse é o objetivo da semana do programa Dívida Zero. Para garantir que os direitos dos consumidores sejam zelados, o Judiciário entra na parceria, auxiliando a semana Dívida Zero. O Poder Judiciário do Maranhão, aqui especialmente na comarca de Balsas, é um grande incentivador e também colaborador, parceiro realmente das políticas públicas que visem aumentar o poder de compra do consumidor, reduzir também as pendências financeiras e, sobretudo, restituir a dignidade que esses consumidores tanto precisam. E também, do ponto de vista do fornecedor, do empresário, facilitar aquele momento do crédito, facilitar o pagamento dessas dívidas, o recebimento desses valores, para que também a atividade comercial, ela possa continuar a ser desenvolvida na nossa comarca. Para que os empregos possam ser gerados, para que o empresário realmente possa realizar, por exemplo, novos investimentos, abertura de novas lojas. Então, uma atividade como essa do Dívida Zero, traz inúmeros benefícios, tanto para o consumidor, quanto também para os fornecedores, beneficiando, portanto, toda a sociedade. O que vocês precisam trazer, os consumidores? Preciso trazer seu documento pessoal, RG e CPF, um comprovante de residência e, se por acaso, vocês tiverem algum documento que lhe vincule aquela empresa, um contrato, um cheque ou o carnezinho que vocês compraram, traga para facilitar, tá bom? Então, assim, a gente sabe que essa Semana da Dívida Zero é um evento de suma importância e que, inclusive, é ideal que eu ressalte aqui para vocês que o nível de resolução é mais de 80%, tá? Então, tem consumidor que tem dívida aqui de 10 mil e sai pagando somente o quê? O capital, às vezes, esse capital era o quê? Era mil reais, era dois mil reais. Então, é bastante significativo e vantajoso para os consumidores.